Música Homenagem a Kardec Trouxeste Allan Kardec A longa noite humana O Cristo em nova luz Revivecida aurora E onde estejas, serás Eternidade afora A verdade sublime Em que o mundo se irmana Em teu verbo solar A justiça se ufana De aclarar consolando O coração que chora A fé brilha O bem salva A estrada se aprimora E a vida além da morte Esplende e soberana Escuta a gratidão da terra Em toda parte A alma do povo Freme e canta Ao relembrar-te A presença estelar E a serena vitória Gênio Serviste Herói Exterminaste as trevas Recebe com Jesus Na glória em que te elevas Nosso preito de amor Nos tributos da história Meus queridos amigos Companheiros de ideal Com esta poesia Do espírito Amaral Ornelas Trazida à terra Pelas mãos iluminadas De Francisco Cândido Chaguer Queremos prestar A nossa homenagem Ao codificador Da doutrina espírita A quem devemos Na noite de hoje Nós iremos falar Sobre Bezerra de Menezes O apóstolo da caridade Ele que recebeu O título Que eu considero O mais nobre Que um mortal Possa buscar De um Kardec brasileiro Então que Kardec Que Jesus Que os bons espíritos Possam nos inspirar Nos proteger Nos amparar E nos conservar No caminho Que nos leva A perfeição Na madrugada De 29 de agosto De 1831 Uma estrela Da constelação Do Cristo Desce mais uma vez A terra Para nos falar Do seu amor Da beneficência Da caridade Numa pequenina Cidade Numa fazenda Chamada Santa Bárbara As margens Do Riacho Do Sangue Por trás Do Rio Das Pedras Na hoje Conhecida Jaguaretama Cerca de 211 quilômetros De Fortaleza No Ceará Reencarna O espírito De Adolfo Bezerra De Menezes Cavalcante Filho De um Uma Família Muito nobre Mas por ter sido Seu avô Um dos grandes líderes Do movimento De libertação Conhecido como Confederação Do Equador A família É perseguida E Bezerra Pequenino Tem que sair Das terras Cearenses Para se abrigarem Na hoje Cidade da Imperatriz No estado Do Rio Grande do Norte Vive a sua infância E com por volta Dos 14 anos De idade Pode então Já serenados Os ânimos Retornar A Fortaleza Onde vai estudar No Liceu Do Ceará Que era dirigido Por seu irmão Também Uma pessoa Muito nobre Desde a sua infância Revela Uma inteligência Privilegiada Destaca-se Como um dos melhores Alunos Em todas as épocas E nutre um grande sonho Deseja servir A humanidade Deseja Tornar-se médico E vai buscar então A faculdade de medicina Que naquela época Só existia No Rio de Janeiro Era a capital do império Lembrem-se Que Bezerra Nasceu 29 de agosto De 1831 Estamos quase Então Celebrando Os 180 anos Do seu nascimento E eu tive A grata Felicidade Não por merecimento Deve ter sido Por falta De melhores Oportunidades Que Fomos convidados Aqui Para estar em Jales Para poder Falar um pouco Deste apóstolo Deste verdadeiro Missionário De Jesus Nas terras brasileiras Bezerra de Menezes Meus amigos Não é querido Somente no Brasil Divaldo Pereira Franco Quando tem a oportunidade De viajar Seja Falando na Europa Na Suíça Na Itália Em Portugal Falando Na distante Ásia Na África do Sul Em toda parte O nome de Bezerra de Menezes É aclamado E em toda parte Legiões De seus seguidores Fazem o trabalho Do Cristo Em nome da caridade Então este ser De inteligência privilegiada Resolve Tornar-se médico Viaja Com parcos recursos Para a cidade Do Rio de Janeiro Onde iria Cursar a faculdade Há muitas lutas Muitas dificuldades O dinheiro Não sobrava Ele era obrigado A ministrar Aulas particulares De matemática E de filosofia E um dia Quando já faltavam Os recursos Para pagamento Do aluguel Dos recursos Para a própria alimentação Ele está em sua Rede Num pequenino cubículo Que alugara Quando alguém bate a porta É palestra É palestra Com sonoplastia Não é? Para espantar o sono E uma pessoa desconhecida Um belo rapaz Diz Doutor Bezerra Pois não Sou eu mesmo Eu gostaria Que o senhor Me administrasse Aulas de matemática E Doutor Bezerra Acede E ele acrescenta E eu gostaria De pagar Antecipadamente Ele a princípio Recusa Mas como jovem Defende Que se ele não recebesse Ele acabaria Gastando aquele dinheiro Com Outras coisas Com outras Futilidades Que era necessário Então que ele recebesse Ele Acede Era uma matéria Que ele não ministrava Então vai até As bibliotecas públicas Para buscar conhecimento No dia seguinte Prepara-se Mas o jovem Não aparece Nem no dia depois Do dia seguinte E nem nunca mais Até hoje Ninguém sabe Quem seja Aquela pessoa Que espíritos nobres Certamente inspiraram Para levar A providência divina Aqueles Que sempre colocaram Sua vida Nas mãos do senhor Bezerra de Menezes Era de uma origem Católica Mas quando Começa A cursar A faculdade Seus colegas Estudantes Fascinados Com as ideias Da Europa Do positivismo De Augusto Conte Do racionalismo De tantas outras doutrinas Negando A crença em Deus Mesmo assim Ele Mantém a sua fé Já não encontra As respostas Que buscava Na sua Religião tradicional Mas nutre Uma fé Sincera em Deus E na imortalidade Da alma Vai casar-se Com Dona Maria Cândida Lacerda Uma mulher De muitos encantos Vai ter com ela Dois filhos E ela Vai estimulá-lo A buscar A carreira política O que a princípio Ele não queria Mas como ele Atendia muitos pobres Depois de graduar-se Em medicina Com 25 anos de idade Ele vai instalar-se Num consultório No centro da cidade E como faltavam Os clientes Os parcos recursos Mas em sua casa Ao contrário Cada vez mais Necessitados Pessoas pobres Humildes Vinham ao seu encontro Buscar A palavra amiga A consulta Sempre gratuita E normalmente Ele ajudava Financeiramente As pessoas Com os parcos recursos Que obtinha A palavra amiga O consolo As lágrimas Partilhando as dores O receituário Homeopático Também Mais barato Para que ajudasse Melhor As famílias Então mais carentes E ele vai Cada vez mais Sobretudo Na comunidade De São Cristóvão No Rio de Janeiro Os seus Seus assistidos Lhe pedem Para que ele Se candidate E ele Desejando Agradar A sua esposa Se torna Vereador É Releito Mais um quadriênio E vai chegar Ao cargo De deputado Geral Em sua época Teve a oportunidade Também De ser Presidente Da câmara Municipal Tal A sua inteligência A sua argúcia A sua capacidade De unir A sua capacidade De defender Os verdadeiros Anseios Políticos E sociais Do país Bezer Dizia Que não só A medicina Mas também A política Deveria ser exercida Como um verdadeiro Sacerdócio E subiu A tribuna Para defender Causas muito novas Foi um dos grandes Abolicionistas Naquela época Nós tínhamos ainda A escravidão No Brasil E ele Muitas vezes Vai subir A tribuna No seu partido O liberal E vai chegar Mesmo a publicar Uma obra Como A escravidão No Brasil E as medidas Que convém tomar Para extingui-la Sem danos Para a nação Vai escrever Muito Vai então Produzir Uma série De obras Mas A dor Visita Bezer De Menezes Muito cedo Apenas Após cinco anos De casado Sua esposa Desencarna De mau súbito Deixando Com dois filhos Um de apenas três E outro De um ano de idade Naquela época Ele recebe De um amigo Um exemplar Da bíblia Começa A vasculhar Aquela obra Magnífica Aquela coerção De muitos livros Se encanta Mais uma vez Com religião Encontra Alguma paz Para o seu coração Aflito Mas Um de seus amigos Joaquim Carlos Travassos Vai entregar A tradução Que houvera Feito do francês De O livro dos espíritos De Allan Kardec E ele No trajeto De sua casa Do consultório Até sua casa No bonde Puxado a burros O que levava Cerca de uma hora Pensa consigo Olha Eu não vou ser Condenado ao inferno Somente Por ler um livro E começa A ler aquela obra E qual a sua surpresa Tudo o que lê Lhe é extremamente familiar Ele vai declarar Posteriormente Como se ele já fosse Espírita Antes de conhecer A obra De Allan Kardec Certamente Houvera sido preparado No mundo espiritual Há quem defenda No livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho Pela psicografia De Francisco Cando Xavier Numa reunião No mundo espiritual Antes do reencarne De Bezerra de Menezes Quando o espírito Ismael Que se acredita Ser Um dos protetores Do nosso país Reúne Espíritos De grande hierarquia Com a presença De Bezerra de Menezes E ele diz A seguinte orientação Descerás As lutas terrestres Com o objetivo De concentrar As nossas energias No país do cruzeiro Dirigindo-as Para o alvo sagrado Dos nossos esforços Arregimentarás Todos os elementos Dispersos Com as dedicações Do teu espírito Afim de que possamos Criar O nosso núcleo De atividades espirituais Dentro dos elevados Propostos De reforma E regeneração Não precisamos Encarecer aos teus olhos A delicadeza Dessa missão Mas Com a plena observância Do código de Jesus E com a nossa Assistência espiritual Pulverizarás Todos os obstáculos A força De perseverança E de humildade Consolidando os primórdios De nossa obra Que é de Jesus No seio da pátria No seio da pátria Do seu evangelho Se a luta Vai ser grande Considera que Menor Não será A compensação Do senhor Que é o caminho A verdade E a vida Bezerra Dos pobres Seus colegas Seus colegas De medicina Assim o denominavam E ele teria A oportunidade De dizer Que este Foi o título Mais nobre Mais honroso Que ele já Houvera recebido Uma vida De renúncia De sacrifício De dedicação A Jesus Vai então Na política Notabilizar-se Pela defesa Da abolição Da escravatura Vai também Ser um dos Precursores Da ecologia Promovendo Projetos de lei De proteção As matas ciliares Como também A primeira legislação Acerca do trabalho Doméstico Para que os escravos Recém-libertos Podessem Ser empregados De maneira digna E terem A proteção Da legislação Trabalhista Aliás Muito avançada Dizem os estudiosos De hoje No livro Perfis parlamentares De número 33 Que se encontra disponível Na câmara dos deputados Em Brasília Nós temos A vida política E os muitos discursos Que ele fez Afrontando Muitas lideranças Denunciando A corrupção Denunciando Inclusive A maneira Equivocada E desonesta Que alguns Defendiam A abolição Da escravidão Nós libertamos Esse escravo Sim Desde que eles Vão combater Na guerra Do Paraguai Bezerra Levanta-se Na tribuna Para denunciar Isto E dizer Que aquilo Era um absurdo Vai então Promover A defesa Dos pobres Dos mais desvalidos Vai defender Melhores salários Para os professores Vejam Que o pessoal Parece Que não é Só dessa época Não Desde o império Já os professores Trazem essa missão De renúncia De trabalho E dedicação Ao Jesus Melhor salários Para os professores Bem como Para os enfermeiros Os profissionais De saúde Ele que houvera Desistido Do cargo De cirurgião Do exército Porque fora Não é Colocado Como empecilho A sua candidatura Na área política Ele então Prossegue Atendendo a muitos Enfermos E necessitados Um político nobre Homem também De escola Mas como Seus filhinhos Estavam demandando Muito trabalho Ele desvelando-se Como podia Recebeu o auxílio De sua cunhada A irmã De sua esposa Desencarnada Que vai ficar Em sua casa Cuidando das crianças Enquanto ele está Nas lides Nas lutas Depois de algum tempo Já envolvido Com os efluves Do amor Ele vai dizer Para ela Que não é justo Que uma senhora Digna como você Frequente a casa De um viúvo E se você já é Mã espiritual Dos meus filhos Eu desejo também Que você seja Minha esposa Casa-se com ela E terão mais Sete filhos Totalizando nove Um grande Defensor Da reencarnação Ajudando a reencarnação E nos trazendo Um exemplo Jamais Faltou-lhe O necessário Vivia com simplicidade E dava A seus filhos Aquele maior tesouro Que não é o dinheiro Que não é a melhor Educação Nos colégios Mas sim O tesouro Do exemplo Do amor E da dedicação Bezerra de Menezes Considerava Todos os seus Compatriotas Todos os indivíduos Como seus filhos Como seus irmãos Perante o nosso Pai Criador Seus filhos Jamais Passaram por necessidades Mas também Jamais tiveram Esses luxos E supérfluos Que muitas vezes Nós damos Porque sentimos Muitas vezes A nossa própria culpa E cuja que não doamos Nos doamos Aos nossos filhos Doamos dinheiro Bicicletas Motocicletas Carros Videogames Celulares E as vezes Dinheiro Que será mal utilizado Na compra de drogas De alcoólicos E de outros problemas Bezerra de Menezes Então foi um exemplo Também de pai De político De médico De escritor E de grande divulgador Das ideias espíritas Meus amigos Vocês não sabem O que é ser Espírita No século XIX Naquela época As casas espíritas Eram apedrejadas As pessoas saiam Em procissão E diante dos templos Arremessavam pedras E ele Lembrando-se Da frase do Cristo Que aquele Que me testemunhar Diante dos homens E me confessar Eu confessarei E testemunharei Diante do meu pai Que está no céu E na noite Memorável De 16 de agosto De 1886 No salão Da guarda velha No Rio de Janeiro Para um público De cerca de duas mil Pessoas Médicos Políticos Intelectuais Que se reuniam Costumeiramente Em tertúlias Ele pede a palavra Sobe a tribuna E vai fazer Um discurso Caloroso Defendendo A doutrina espírita E declara-se Publicamente Espírita A partir de então Portas que antes Lhe eram abertas Em várias sociedades Em vários grupos Passaram a ser fechadas Pessoas que caminhavam Nas ruas Nas calçadas Mudavam de lado Diante da sua presença Outros cuspiam Das sacadas Dos mausoléus E mesmo assim Ele vai defender A sua doutrina A sua fé E vai ser um grande gigante Porque no código penal Brasileiro De 1890 A prática do espiritismo Foi considerada crime E uma grande revolta Várias casas espíritas Foram fechadas Por conta da revolta Da armada Nos anos de 1890 E seguintes Uma grande dificuldade Os primeiros núcleos Também estavam divididos E Bezerra de Menezes Que vai Ser um dos fundadores Da federação espírita Brasileira Vai conseguir promover Esta união E a unificação Do movimento espírita Não foi fácil O movimento espírita Estava dividido Havia de um lado Os místicos E de outro lado Os chamados científicos E Bezerra de Menezes Vai Com muito trabalho Defendendo Como vice-presidente Da federação espírita brasileira O estudo das obras De Allan Kardec Ele próprio Vai promover A tradução Do livro Obras Póstumas Publicado Após o desencarno De Allan Kardec E vai defender O estudo Sistematizado De O Livro dos Espíritos Na federação Explicando para as pessoas Com termos mais simples Mais fáceis Aquele tesouro Que nos é ofertado Do mundo maior Então através Do estudo E sob a bandeira Da caridade Ele consegue Promover A união E a unificação Dos Espíritas Sobe A tribuna Escreve Por mais de sete anos Consecutivos Em diversos Periódicos Mas no mais conhecido Do Brasil O jornal O País Ele vai Escrever Uma coluna Espiritismo Estudos Filosóficos Que hoje Transformada Em livros Pela Federação Espírita Brasileira Onde ele vai Escrever Com o pseudônio De Marx E vai inclusive dizer Que aquela regra Do código penal Mais se assemelhava A um decreto Da antiga Inquisição E vai defender A liberdade De expressão A liberdade de curva E vai dizer também Que ninguém Pode calar A caridade Os centros espíritas Que haviam fechado As portas Retomam Muitos outros autores Canuto de Abreu E tantos outros Vão defender E a lei é modificada E eles vão então Poder Continuar suas atividades Bezerra de Menezes Mesmo assim Vai ter um momento Em que ele vai ficar Completamente Sozinho Os frequentadores Os trabalhadores Abandonam A federação E ele prossegue Se a mãe Jamais Desanimar O seu exemplo É conhecido Meus amigos Em toda parte Eu tive a felicidade De saber Que a minha mãe Católica Fervorosa É devota De Bezerra de Menezes E que inclusive O meu filho Aliás O meu irmão Do meio Davi Numa noite Em que estava Muito frebio De uma doença Ignota Ela vai recorrer A Bezerra de Menezes Pela saúde Do seu filho Muitos casos São relatados O seu desprendimento O seu desapego São notórios Houve um dia Em que ele estava Na Federação Espírita Brasileira E após Alguma Daquelas palestras Memoráveis Que ele falava Não somente Com o intelecto Mas sobretudo Com o coração Ele vê Aproximar-se Um senhor Por volta De 45 anos Maltrapilho Abatido E antes Que ele lhe pergunte Bezerra Que tinha olhos No coração Vai perguntar Em que pode ser útil As pessoas todas Já haviam saído Da palestra E o homem Vai dizer Que Estou Bezerra Eu estou Desempregado Deixei Mulher E filhinhos Sem comida Também Febris E vim pedir uma ajuda Ele coloca As mãos Nos bolsos Mas As últimas cédulas As últimas moedas Já haviam sido doadas A outra E ele não tinha nada Para doar Naquele instante Ele que era muito Apegado A Maria de Nazaré Pergunta Meu amigo Você crê Em Nossa Senhora Na Mãe de Jesus Sim Doutor Bezerra Eu creio Pois receba Este abraço Em nome de Maria Abraça-o Calorosamente Com todo O seu coração Já não tendo O que doar Doa de si mesmo E pede Para que Aquele homem Quando chegar em casa Coloque uma garrafa De água Que abraça Os seus filhos Também E que Maria de Nazaré Providenciaria O socorro Ele vai embora Para casa Aquele dia Se perguntando Se realmente Teria ajudado Aquele necessitado Se aquela Sua oração Se aquele Sua abraço Houvera sido útil E quando Ele está Na federação Poucos dias Depois Aquele mesmo Homem retorna Agora Bem vestido Banhado E vem dizer Doutor Bezerra Eu vim agradecer O abraço Milagroso Que o senhor Me deu Naquele dia Depois Que o senhor Me abraçou Eu já saí daqui Me sentindo melhor Cheguei em casa Coloquei um pouco De água Tomamos eu Minha mulher E meus filhinhos Inexplicavelmente Acordamos todos Sem fome E sem febre Tive uma intuição Bati E na primeira porta Um senhor Compadeceu-se Do meu estado E me deu emprego Doutor Bezerra E eu vim aqui E lhe agradecer E retribuir Eles se dão as mãos E fazem uma prece Aquela Que é advogada Da humanidade Esse espírito De escol Que conhecemos Como Maria de Nazaré Então vejam Que na vida De Bezerra Há muitos relatos Falando sobre A providência divina Que jamais O desamparou Seja na época Da faculdade Um dia Ele está Em sua casa A dispensa Completamente vazia Sua mulher Chama A sua atenção Não havia Qualquer recurso Ele vai E diz Para ela Tenha tranquilidade Deus vai providenciar E quando retorna A tarde Encontra Sua esposa E ela diz Mas Bezerra também Não precisava exagerar Para que gastar tanto São tantos alimentos Que vão se estragar Mas o que aconteceu? Você não está sabendo? Não Não sei o que aconteceu Pois assim que você saiu Chegou uma carroça Repleta de alimentos E de víveres Então ele faz a prece Agradecendo ao Senhor Que jamais O abandonaria Relatos Também engraçados Claro Chico Xavier Vai ter a oportunidade De nos contar Que Em uma noite Após as diversas Psicografias Receituário mediúnico Em que prescrevia Homeopatia O Bezerra de Menezes Depois deste espírito Numinoso Ausentar-se do ambiente E ele prosseguir No trabalho Psicográfico Tendo ali Ao seu lado O espírito De Irmão Flores Chico está Com uma dor Muito grande No seu olho Muito doente E vai dizer Irmão Flores Por favor Peça a doutor Bezerra Que venha me ajudar Porque eu não estou Suportando a dor Na minha vista O mensageiro Parte velozmente E de repente Num clarão Surge A figura amorosa De Bezerra de Menezes Mas Chico Por que você não nos falou Que você estava Com seus olhos Muito enfermos Eu teria lhe aplicado Um passe Trazendo algum alívio E Chico Ah doutor Bezerra Eu não mereço Eu não mereço Mas como assim Chico Você não merece Eu não mereço Doutor Bezerra Porque eu sou apenas Uma besta Tentando cumprir A minha missão Ele sorriu E disse Mas Chico Se você é uma besta O que é que nós somos? Ah doutor Bezerra Você Você é o veterinário De Deus Vem cuidar da besta Chico Xavier Que não está dando conta Do seu trabalho Diz que Bezerra Deu uma sonora Gargalhada Aplicou os passes E Chico E Chico prosseguiu Trabalhando Amando E servindo Muitos casos São relatados No livro De Francisco Aquarone A informação Também do caso Que ficou muito célebre Até virou filme Não é? A Estação da Luz Aliás está de parabéns Por ter feito Esse documentário Era apenas um documentário Que se tornou Filme depois De tantos apelos Depois de ter sido apresentada Foi estendida A sua duração Para se transformar Em filmes Era um docudrama Com relatos De personalidades Do movimento espírita E trechos Da vida De Bezerra de Menezes Mas mesmo assim Foi um grande sucesso No cinema Ajudando A reabrir O movimento Espírita O espaço Para o movimento espírita No cinema E nós tivemos depois Chico Xavier Nosso Lar As Mães de Chico Agora teremos O filme dos espíritos Também Da Mundo Maior Filmes No dia 7 de outubro Teremos aí Muitas outras obras Que estão chegando E temos Graças a este filme Bezerra de Menezes Até no cinema Foi pioneiro Abrindo os caminhos Para a divulgação Da doutrina Então no livro De Francisco Aquarone Tem um relato De que Angelina Uma de suas filhas Muito jovem Muito bebezinha ainda Está com uma febre Muito alta E ele Mesmo medicando-a Com todos os recursos Não encontra solução Há quem diga Que teria sido Um dos outros filhos Francisco No filme Vocês devem ter visto Que era um menininho Mas há essa Informação Que nós precisamos Talvez corrigir Eu não sei Qual a mais correta Bom Era um filho de Bezerra Que estava muito doente Ele fazendo Todo o que estava Ao seu alcance Vem aquela noite De repente Alguém bate-lhe A porta Era uma mãe aflita Dizendo Doutor Bezerra O senhor tem que me ajudar Porque a minha filha Está morrendo Está com uma febre Muito alta E eu não tenho recursos Ele olha Para a sua esposa Que pelo olhar Lhe pede Para ficar cuidando Do seu filho E ele Resoluto Diz Fique com o Francisco Porque Jesus Cuidará do meu filho Porque em seu nome Eu cuidarei Do filho De nossos irmãos E vai até A casa da senhora Sobe o morro Muito alto Aplica a medicação Passes Deixa algum dinheiro E retorna Altas horas da madrugada Para a sua casa Aflito Preocupado Chega Está um silêncio Muito grande Ele teme Pela morte Do seu filho E quando chega Ao quarto Vê a sua esposa E a criança Dormindo Completamente Sem fé É assim Meus amigos Que Deus opera No livro Nosso Lar Dona Laura Mãe de Lízias Pela psicografia De Chico Vai nos trazer Informação interessante De que muitos Podem pedir Todos nós Podemos fazer pedidos Mas que poucos Podem rogar E ela explica Que rogar É para aqueles Que tem méritos Aqueles que tem Muitas horas De trabalho Em serviço Do seu semelhante E por isso Conquistam O direito De ser atendidos Pelos espíritos nobres Então Bezerra de Menezes Não pedia Ele rogava E era sempre Atendido A menina Angelina Mesmo com os cuidados Médicos Mesmo Com todo o amparo De seu pai Na flor da idade Dezoito anos Deixa a terra Para reencontrar O verdadeiro mundo A pátria espiritual E se torna Uma das suas Orientadoras Das suas Benfeitoras No mundo espiritual Há quem diga Que o mentor De Bezerra de Menezes Era o próprio espírito Santo Agostinho O bispo de Pona Vejam a grandeza Desse missionário Nas terras brasileiras Quando eu tenho A oportunidade De viajar Para o exterior Porque vocês sabem Que os cearenses Têm um plano De dominar o planeta Então Onde vocês forem Vocês vão encontrar Cearense Eu tenho uma irmã Na Califórnia E tenho uma irmã Na Dinamarca E como eu sou Muito atrevido Muito Enxerido Eu disse Ah, eu quero ser Um palestrante Internassobral E pedi Quando viajei Para visitá-las Para ministrar Algumas palestras E os centros Que acolheram Me foi perguntado Certa vez Mas Nazareno Por que o Espiritismo Cresceu tanto no Brasil E tão pouco na França Onde nasceu Allan Kardec Pessoal Olha, eu não tenho Uma resposta Mas o que eu imagino É que porque no Brasil Reencarnaram Em 1831 Adolfo Bezerra De Menezes Cavalcante Um homem íntegro Probo Honesto Dedicado Conhecido Médico dos pobres Defendendo o Espiritismo Publicamente Desencarna em 1900 Em 1910 Outra estrela Desce a terra Para nos falar Do amor de Jesus Francisco O Cândido Xavier Tivemos também Eurípides Bassanufo Jerônimo Edonça Gésio Gonçalves E tantos outros missionários Na Pátria Verde e Amarela Para que aqui O Espiritismo Crescesse Florescesse Parece que há realmente Uma programação Da espiritualidade Para que o Brasil Seja O coração do mundo A Pátria do Evangelho E eu disse Olha Se Bezerra E se Chico Tivessem nascido na França Eu não tenho a menor dúvida A França seria O maior país espírita do mundo Mas é com o exemplo Não é? É a maior divulgação O Sol de Assis afirmava Que as palavras Podem até convencer Mas é o exemplo Que arrebata as multidões E Chico Foram 92 anos Dedicados Aos seus semelhantes Bezerra de Menezes Também toda a sua vida Então se queremos Divulgar o Espiritismo Façamos sim Eventos Seminários Palestras Sobretudo Em locais públicos Em locais Que não sejam somente Dentro dos centros espíritas Para que possamos levar A chuva Para o solo seco Para onde é mais necessário Onde há tanto sofrimento Tantas pessoas Buscando o suicídio Buscando as drogas A prostituição Promovendo o aborto Vítimas da depressão Da síndrome do pânico E nós Muitas vezes Enclausurados Dentro dos templos Quando deveríamos Levar a boa nova Para toda parte Assim Bezerra procedia Seguindo a orientação De Kardec De ter Manter Em um periódico De grande circulação Uma coluna Falando de Espiritismo Então vamos também Divulgar Através Do exemplo Mostrando-nos Como o Espiritismo Nos fez melhores E quando alguém Vier perguntar Mas você é espírita? Eu digo Sou Sou espírita sim Mas Nazareno Isso é coisa do demônio Por que você não usa Uma regra Que Jesus ensinou Para saber Quando a coisa é boa Ou quando a coisa é má Quando se trata De um verdadeiro Ou um falso profeta Vocês conhecem Com essa regra? Qual que é? Não vai salvar Nenhuma alma não? Pelos frutos Os conhecereis Se o fruto é bom A árvore é boa Por acaso Se colhem Uvas dos espieiros Ou figos Das sarsas Então se o fruto é bom Provém de uma árvore boa Quais são os frutos Da doutrina espírita? A caridade O amor A paciência A benevolência A indulgência A humildade O trabalho no bem A instrução A educação Ora Os frutos são bons Se o fruto é bom A árvore é boa Se você não concorda Vai discutir com Jesus Então vejam Que o próprio mestre Já nos orientou Como proceder Diante dessas questões Dessas questões E Bezerra de Menezes Então prossegue Na Federação Brasileira E vai nos trazer Ainda hoje Muitas informações Sobre O processo De inhão Dos espíritas Porque nós Meus amigos Somos muito frágeis Allan Kardec No livro dos médiums Vai perguntar Qual seria o conceito De um médium perfeito Ao que as entidades Venerandas Dizem Perfeito Não é uma palavra Adequada ao vosso mundo Poderíamos dizer No máximo Bom médium E o bom médium Aquele que é Menos enganado Então nós Os médiums Seremos Enganados Nos equivocaremos Polulam Espíritos Pseudo-sábios Em mundos Atrasados Como o nosso De expiação E provas E a nossa Proteção Vai ser O estudo Em grupo Que o próprio Bezerra de Menezes Implanta na federação E vai defender Como o codificador Defende No projeto 1868 Do livro Obras Póstumas A importância De um estudo Continuado Permanente Da doutrina espírita Para que mantêssemos A unidade Porque a autoridade Em espiritismo Se chama Hipólito Leon Denizar Rivail Allan Kardec Então precisamos estudar E através do estudo Nós vamos Esquecendo Essas teorias Mirabolantes Esdrúxulas Essas incertias Doutrinárias Que vem aqui E ali E que muitas vezes Promovem A desunião Não devemos Ficar Claro Presos A convicções A determinadas crenças Não vamos ficar Fechados Não vamos deixar De ler outras obras Vamos ler assim Vamos fazer Como Paulo Orienta Na sua epístola Aos Tessalonicenses Não desprezeis As profecias Examinai tudo Retende O que for bom E quando temos A base Kardec Quando temos O conhecimento Das obras De Allan Kardec Nós estamos Habilitados A estudar Qualquer assunto A luz Da doutrina espírita Com segurança Com respeito A essa doutrina A quem devemos Então Chico Xavier Teve a oportunidade De psicografar Uma mensagem Sobre unificação De Bezerra de Menezes Que está disponível No site Do Conselho Espírita Internacional Em trechos Da mensagem O serviço De unificação Em nossas fileiras É urgente É urgente Mas não é apressado Uma afirmativa Parece destruir a outra Mas não é assim É urgente Porque define o objetivo A que todos devemos visar Mas não é apressado Porquanto não nos compete Violentar Consciência Alguma Mantenhamos O propósito De irmanar Aproximar Confraternizar E compreender E se possível Estabeleçamos Em cada lugar Onde o nome Do espiritismo Apareça Por legenda De luz Um grupo De estudo Ainda que reduzido Da obra Kardeciana A luz Do Cristo De Deus A doutrina espírita Possui Seus aspectos Essenciais Em configuração Tríplice Que ninguém Seja cesseado Em seus anseios De construção E de produção Quem se afeçoe A ciência Que a cultive Em sua dignidade Quem se devote A filosofia Que lhe engrandeça Os postulados E quem se consagre A religião Que lhe divinize As aspirações Mas que a base Kardeciana Permaneça Em tudo E todos Para que não venhamos A perder o equilíbrio Sob os alicerces Em que se nos levanta A organização Ensinar Mas fazer Crer Mas estudar Aconselhar Mas exemplificar Reunir Mas alimentar É indispensável Manter o espiritismo Qual foi entregue Pelo mensageiro Os divinos A Allan Kardec Sem compromissos políticos Sem profissionalismo religioso Sem personalismos deprimentes Sem pruridos De conquista A poderes terrestres Transitórios Allan Kardec Nos estudos Nas cogitações Nas atividades Nas obras Afim de que a nossa fé Não se faça hipnose Pela qual O domínio da sombra Se estabelece Sobre as mentes mais fracas Acorrentando-as A séculos De ilusão E sofrimento Seja Allan Kardec Seja Allan Kardec Não apenas crido Ou sentido Apregoado Ou manifestado A nossa bandeira Mas suficientemente Vivido Sofrido Chorado E realizado Em nossas próprias vidas Sem essa base É difícil Forjar O caráter Espírita cristão Que o mundo Conturbado Espera de nós Pela unificação Amor de Jesus Sobre todos Verdade De Kardec Para todos Então ele vem nos Reafirmar O compromisso Que nós assumimos Com a doutrina espírita De preservar Os postulados Kardec De estudarmos Doutrina espírita Para poder Assim Termos o roteiro Seguro Para a nossa Evolução Bezerra de Menezes Também foi sempre Um defensor Do evangelho Ele dizia Que o evangelho É a pedra Fundamental Da doutrina espírita E que a terceira Revelação Jamais se agigantaria Se não estivesse Alicestada Em bases cristãs E veio nos trazer Então A vivência Do evangelho Há uma Psicografia Também dizendo Que nós estamos Repletos De oradores Flamívolos Mas Com pouca Prática Com pouco Devoltamento Com pouca Dedicação Então Deveremos Preservar Sobretudo A caridade Há uma Passagem Também Em que Uma senhora Vai visitar Bezerra de Menezes Subindo As escadas Do seu Consultório Trazendo Uma criança Muito enferma Ela muito pobre Quando adentra No consultório Simples Ela coloca A criança Sobre a mesa E diz Doutor Bezerra O senhor tem que salvar O meu filho Ele está morrendo Era uma senhora Muito pobre Muito simples Doutor Bezerra Examina a criança Percebe Que ela traz Problemas Gastrointestinais Mas que estavam Agravados Sobretudo Pela fome A criança Deveria estar Há vários dias Sem se alimentar Ele prescreve O remédio E diz Tome senhora Adquira os remédios Alimente o seu filho E ele se salvará Naquela hora Ela começa a chorar Doutor Bezerra Então meu filho Vai morrer Porque a esmola Eu posso A receita Eu posso até esmolar Conseguindo os remédios Mas o nosso problema É a fome Doutor Bezerra Ele ora A Maria Santíssima Porque já não encontrava Nos seus bolsos Nenhum recurso E quando retorna Percebe Uma luz Esverdeada Vindo de sua mão Era o anel De formatura Que antigamente Se utilizava De esmeraldas Ele Sem hesitar Feliz Entrega O anel Aquela senhora E diz Tome Venda-o Adquira os remédios E compre alimento Para você Ela não quer aceitar Mas ele insiste Chegar ao ponto De doar Até O símbolo Da sua formatura Teve vezes De ele dar Os recursos financeiros Que dispunha todos E quando vai pegar O bonde Descobre que não tem O dinheiro da passagem E caminha Largamente Da Avenida 7 Até a Tijuca Chegando Várias horas da madrugada Cansado Esfaimado Mas com a certeza De poder ter ajudado Os seus semelhantes Quando ele conhece A doutrina espírita Não fica impressionado Tão somente pela leitura Como o pesquisador Como o próprio codificador Nos dá o exemplo De não aceitar tudo O espírito Erasto Nos ensina Que é preferível Rejeitar nove verdades Aceitar uma única mentira Ele vai investigar E sabendo Que havia um médium Que estava receituando Remédios homeopáticos Gratuitamente Manda Apenas o seu primeiro nome Adolfo Que aliás Era muito comum E não era conhecido Por esse nome Ele era conhecido Como Bezerra de Menezes Manda somente O seu nome Porque ele estava Tratando já Há cinco anos De uma dispepsia De um problema gástrico E o médium Quando recebe o nome Diz Trata-se de personalidade Proeminente E vai prescrever A medicação Com os termos Exatos Da medicina Com o diagnóstico Perfeito Mesmo sendo Uma pessoa Iletrada Bezerra recebe A medicação Que ele mandar E em três meses Fica completamente curado Vai conversar Com o doutor Pinheiro Um de seus vizinhos No dia que ele estava De folga E vai dizer Que estava muito melhor Estava plenamente curado Que sentia apenas Um mal estar Ainda Na região dos quadris E um inchaço Nas pernas E na hora Que o medicamento Chega Através De um parente seu Logo em seguida Não vieram Dessa vez Somente Os remédios Homeopáticos Mas também Uma psicografia Meu amigo Não estás curado Como tu supões Como tu sabes Algumas doenças Podem recidir E é importante Que mantenhas O tratamento Por mais alguns meses Ele faz as contas E percebe Que aquela comunicação Que aquele espírito Estava presente No seu diálogo Com o doutor Pinheiro Para No mesmo hora Exato em que chega A medicação E a psicografia Ali faz Um exame E uma comprovação Da comunicabilidade Dos espíritos Muitos relatos Eu tenho certeza Que todos vocês Devem ter em suas famílias Narrativas De curas De muitas melhorias De muitos alívios Porque o espiritismo Também meus amigos Não veio aqui Para curar corpos A missão do espiritismo Não é curar corpos Perecíveis Mas sim Regenerar A humanidade Muitas vezes A doença Já é o nosso Próprio tratamento O espírito André Luiz Nas obras Da série A vida no mundo espiritual Vai dizer Que o corpo físico Funciona como um dreno Como um carvão Como um filtro Absorvendo As imperfeições Do nosso Pé-espírito Promovendo a saúde Então muitas vezes O nosso tratamento Já é a doença Quantas vezes A amiga dor Vem como Uma camisa de forças Para impedir quedas Espetaculares Na nossa vida Moral Quantas vezes A enfermidade Está a nosso serviço Então Chico dizia Que Jesus é o bom pastor E ele o é Mas o bom pastor Não é aquele que Alisa A lã das ovelhas Não O bom pastor É aquele que conduz O rebanho Com segurança E todo bom pastor Tem um cajado Não é aquela vara Que ele usa Para puxar a ovelha teimosa E tem também Ao seu serviço Um cachorro feroz Que ele lança No encalço Daquela que ameaça Desgarrar-se E cair no desfiladeiro Assim somos nós Meus amigos Neste estágio Evolutivo Em que nos encontramos Ainda precisamos Da amiga dor Para nos trazer De volta Ao bom pastor Bezerra de Menezes Então Vai prosseguir E nos narra Francisco Cândido Xavier Pela psicografia No dia 11 de abril De 1950 50 anos Do desencarne De Bezerra de Menezes Que aliás Desencarna muito jovem De 64 anos Vai ficar Vitimado Por uma doença Chamada Anasarca Um tipo de edema Generalizado Hemiplégico O gigante Da caridade Agora está Deitado E sem recursos As pessoas Pobres E humildes Que ele sempre Atendeu Como também Os ricos Viam visitar Ele não conseguia Mover-se Tão somente Os seus lindos Olhos claros Que ficavam Sempre banhados Em lágrimas E orando A Nossa Senhora Que velasse Por aqueles Menos felizes Eles vinham E vendo A miséria A dificuldade Da família Colocavam Debaixo do travesseiro Algumas moedas Algumas cédulas E prosseguiam E Bezerra Sem poder Sequer agradecer Completamente paralisado Retorna Ao mundo espiritual No dia 11 de abril De 1900 E é recebida É recebido Por irmã Celina Mensageira De Maria de Nazaré No livro O Semeador de Estrelas De Sueli Caldaschubat Nós temos A narrativa De como foi Esse despertar Sim Sou eu Meu amigo A mãe de Jesus Pediu-me Que ele dissesse Que você já se encontra Na vida maior Havendo Atravessado A porta Da imortalidade Agora Bezerra Desperte Feliz Chegaram Os meus familiares Os companheiros Queridos Das hostes espíritas Que vinham Me saudar Mas eu ouvi Um murmúrio Que parecia Ver de fora Então Celina Me disse Venha ver Bezerra Ajudando-me A erguer-me Do leito Amparou-me Até uma sacada E eu vi Meu filho Uma multidão Que me acenava Com ternura E lágrima Nos olhos Quem são Celina? Perguntei-lhe Não conheço A ninguém Quem são eles? São aqueles A quem você Se consolou Sem nunca Perguntar-lhes o nome São aqueles Espíritos Atormentados Que chegaram A sessões Mediúnicas E a sua palavra Caiu sobre eles Como um bálsamo Numa ferida Enxaga-viva São os esquecidos Da terra Os destroçados Do mundo A quem você Estimulou E guiou São eles Que o vem Saudar No pórtico Da eternidade E o doutor Bezerra Concluiu A felicidade Sem lindes Existe meu filho Como decorrência Do bem que fazemos Das lágrimas Que enxugamos Das palavras Que semeamos No caminho Para atapetar A senda Que um dia Percorreremos Então meus amigos É assim a vida De um missionário Nós vamos ter Que no dia seguinte Após o seu desencarne Ele se comunica Através de Frederico Pereira Jr Na sede Da Federação Espírita Brasileira Trazendo mensagem De consolo De esperança De bom ânimo Para os seus Amigos E trabalhadores E no dia 11 de abril De 1950 Chico Xavier Vem nos dizer Que no mundo espiritual Em um Amfiteatro Lembrando As construções Gregas Cerca de 5 mil Espíritos Encarnados E desencarnados Comparecem Para festejar O cinquentenário Do trabalho No mundo espiritual De Adolfo Bezerro de Menezes Cavalcante Ele adentra o recinto Meneando a cabeça Cercado por sua esposa Alguns de seus filhos E ali se juntam Entidades muito nobres E sobe a tribuna Leão Deni Falando em nome Do movimento Espírita Internacional E vai fazer Uma palestra Belíssima Emonageando O trabalho Daquele apóstolo Da caridade Bátegas Bátegas de luz São derramadas Sobre toda a plateia Logo em seguida Manuel Viana de Carvalho Tribuno de Cor Sobe a tribuna Também para falar Em nome dos espíritas Brasileiros Para agradecer O médico dos pobres Pétalas de rosas São derramadas Sobre a audiência Um coral De 200 vozes Infantis Canta Aleluia de Rêndel E naquele instante Irmã Celina Mensageira De Maria de Nazaré Comparece ao local Para dizer que Trazer a orientação De Maria de Nazaré Dizendo que Bezerra de Menezes Já estava autorizado A agora Reassumir postos Mais elevados Em esferas Mais altas Em mundos Mais felizes Onde ele prosseguiria No seu trabalho Mas ele Com os olhos Banhados em lágrimas Diz Eu não mereço Eu não mereço Celina Minha filha Se eu algo Pudesse pedir A senhora Eu lhe pediria Que me perdoasse Todas as minhas Muitas imperfeições E lhe pediria ainda Que enquanto Houvesse Um brasileiro Chorando Enquanto houvesse Um enfermo Uma pessoa Sofrendo Na pátria verde e amarela Eu não queria Me ausentar daqui O seu pedido É levado E em breve Uma mão gigantesca Com uma pluma Escreve no infinito Adolfo Bezerra De Menezes Cavalcante O teu pedido Foi deferido Foi aceito Permanecerás Na pátria verde e amarela O quanto quiseres E Divaldo Pereira Franco Vai nos dizer Que por volta Do centenário No ano 2000 Uma outra homenagem Realizada Para esse grande Trabalhador de Jesus Meus amigos Bezerra de Menezes Nos convida Ao trabalho no bem Não somente Com palavras Mas com exemplo De união De dedicação De humildade E de caridade Para nós Encerrarmos Dizem que um dia Chico Xavier Estava Para visitar Um grupo De pessoas Enfermas E muito pobres Que moravam Debaixo de uma ponte Alguns quilômetros Da cidade de Uberá Naquela semana As dispensas Estavam completamente vazias Não havia alimento Ou remédios Para levar E ele Começa a orar Doutor Bezerra de Menezes Lhe aparece E diz Chico Não se preocupe Coloque algumas garrafas De água E nós vamos fritificar E você poderá levar Para levar Algum alívio Para os nossos irmãos Sofridores Chico Estende suas mãos Orando a Deus E aquelas Águas Que ficavam Leitosas Ricas Dos fluidos De efeitos físicos De que era portador Francisco Cândido Xavier São ali preparadas E levadas Para o local Eles descem a ponte Vão até a comunidade E um dos trabalhadores Meus amigos Infelizmente hoje Nós não tínhamos Nenhum alimento Nenhum remédio Mas Chico pediu Mas Chico pediu E doutor Bezerra Frutificou Essas garrafas De água Que irão Ajudar Para todos vocês Mas um dos rapazes Que estava ali Levanta-se E diz Por que vocês vieram então? A água nós temos aqui do rio Se não tinham nada Não deveriam ter intervido Mas por outro lado Uma senhora Levanta-se E diz Compadecida Meus amigos Todos os meses Eles nos visitam Trazendo alimento Remédio Somente porque hoje Não tiveram nada Para trazer Nós vamos tratá-los assim? Vamos ficar Com a água Magnetizada Por doutor Bezerra de Menezes Enquanto estão ali Discutindo-nos Soa uma buzina De caminhão Pompom Pompom E eles vão descobrir Trata-se De um caminhão Que estava parado Em cima da ponte E perguntam O senhor é Chico Xavier? Não, não sou eu Ele está aí Trazem Chico Amparado Eu venho Em nome De um empresário De São Paulo Que tendo Recebido os consolos Das psicografias De que o senhor Foi portador Mandou trazer Um caminhão Repleto De alimentos Para o senhor Doar Para os necessitados Foi aquela festa Eles distribuíram Os alimentos Ainda sobra Muito para ajudar Os outros grupos De trabalho Mas Chico fica intrigado E pergunta Mas como é que o senhor Motorista Nos descobriu aqui? Porque eu não me recordo Que houvesse ninguém em casa Já é tarde? Não O senhor não mora Na rua X Número Y Sim, é verdade Pois quando eu lá cheguei Havia um senhor De barbas brancas De olhos claros E eu lhe perguntei O senhor é Chico Xavier? Não, não sou eu O senhor sabe onde ele se encontra? Perfeitamente E apontou Ensinando o caminho Para eu chegar até aqui Era Bezerra de Menezes Que se materializara Para apontar O caminho dos justos O caminho onde estava O nosso querido Chico Que possamos nós Meus amigos Também Sermos apontados Pelos bons espíritos Para aqueles que sofrem Para que eles possam Vir em nosso Encontro Para nos dar A dádiva Da caridade Porque Bezerra dizia Que um médico Não tem o direito De terminar uma refeição Nem de perguntar Se é longe ou perto Quando aflito Qualquer lhe bate a porta O que não acorde Por estar com visitas Por ter trabalhado muito Ou achar-se fatigado Ou por ser alta A hora da noite Mal o caminho Ou o tempo Ficar longe Ou no morro O que sobretudo Pede um carro A quem não tem Com o que pagar a receita Ou quem diz A quem chora a porta Que procure outro Esse não é médico É negociante De medicina Que trabalha Para recolher Capital e juros Dos gastos De formatura Esse é um desgraçado Que manda para outro O anjo da caridade Que lhe veio fazer Uma visita E lhe trazia A única espórtula Que podia saciar A sede de riqueza Do seu espírito A única Que jamais se perderá Nos vai vendo a vida E já que falamos De caridade Eu gostaria De encerrar Com a poesia Do espírito Casimiro Cunha Do livro Parnasso de Alentúmulo Quando Chico Com pouco mais Dezessete anos de idade Começa a psicografar Mais de cinquenta poetas Brasileiros e portugueses Para nos mostrar Que a vida prossegue Que a morte não existe Que só existe vida E vida em abundância Supremacia Da caridade A fé É a força potente Que desponta Na alma crente Elevando-a Aos altos céus Ela é chama Abrazadora Reluzente Redentora Que nos eleva Até Deus A esperança É flor virente A alva estrela Resplendente Que ilumina Os corações Que conduz As criaturas As almejadas venturas Entre célicos clarões A caridade É o amor É o sol Que nosso Senhor Fez raiar Clarificum Alegrando Nesta vida A existência dolorida Dos que sofrem Neste mundo A fé É um clarão divino Refugente Peregrino Que irrompe Trazendo a luz A caridade É a expressão Da personificação Do mestre amado Jesus A esperança É qual lume Ou o capitoso perfume Que nos alenta na dor A caridade É uma aurora Que resplende A toda hora Nada em pano Seu fulgor Seja pois Abençoada Essa fúlgida Alvorada Arraiar Eternamente Caridade Salvadora Pura bênção Redentora Do Senhor Onipotente Que o Senhor Da vida Nos abençoe E nos ilumine No seu caminho E que assim seja Muita paz Rede Amigo Espírita Uma ferramenta de união Interação E divulgação Do movimento espírita Acessem www.amigoespirita.ning.com E confira nosso acervo disponível Rede Amigo Espírita Divulgando Instruindo E unificando Atenção O 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